Música Olha o bom Olha o bom Olha o bom Somos problemas, famílias, imigrantes, patentes, quentes Patentes, vieses e é bom de paz Esqueçam as drogas, então da dia não vai ganhar Se for pra morrer, morra na caixa da morte Chegou na pista, é como o mesmo irmão Que rock na cabeça, skate no chão Que rock na cabeça, com o mesmo irmão Que rock na cabeça, não vai ganhar Coça da morte Pega e skate, e porta para trocar Se ele é para ir e se diz que te desistar Não vai não, não vem, só eu não tenho fita Nossa, a ela não vai ser inteira Cachar da morte Cachar da morte Cachar da morte Cachar da morte Guardo, drive, take, glider Passando de piscina, cachar da morte HP faz bater, carista levantar Saber outra vez Cachar da morte Cachar da morte Cachar da morte